de pessoas, e acredito que a sua fala de hoje é aquela que interessa bastante a esse público, né? Essa nova forma de comunicação jurídica, ou pelo menos despertando aí algumas questões bem importantes nesse meio, né, professor? Eu vou pedir licença para fazer a análise do seu breve currículo, daquilo que a professora Gabriela e a professora Eduarda passaram aqui para mim, de todo modo eu vou me apresentar, meu nome é Magda, eu sou coordenadora aqui do curso de Direito e hoje estou presidindo essa mesa de palestra aqui. Temos também a professora Márcia, que é a professora aqui da casa, que ficará conosco essa noite, inclusive nos auxiliando em qualquer eventualidade que tiver. Se o senhor tiver alguma dificuldade, o senhor pode conversar com a gente, tá bom? É um prazer sempre grande receber os professores do Rio Grande do Sul. A gente tem um link, um canal bem bacana, né, nesse sentido. Então, o professor Bernardo é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Fevale, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, professor da Escola Superior da Advocacia, convidado, né, professor convidado da Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, coordenador da Pós-Graduação em Direito, Inovação e Tecnologia da Escola Superior da Advocacia da OAB de Minas Gerais, coordenador de Pós-Graduação em Direito Digital da Instituição Educacional São Judas Tadeu, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais também pela PUC do Rio Grande do Sul, e coordenador do Grupo de Pesquisa Visual Lau, que é o primeiro grupo de pesquisa, né, dessa temática no Brasil. O senhor também atua como advogado na área de Direito Digital, Direito Criminal e pesquisa nas áreas de Direito, Inovação e Novas Tecnologias, o que vem aí o título da sua palestra. Então, professor Bernardo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco nessa noite. Os alunos ainda estão ingressando, alguns vindo do mercado, do trabalho e ingressando aqui, e aos pouquinhos a gente vai encontrar um número maior de pessoas também. Me coloco à disposição para o senhor precisar, se precisar, compartilha a tela, se tiver algum problema, a gente vai conversando. Eu vou deixar meu microfone mudo para não atrapalhar, porque hoje os alunos estão aqui para ouvir o senhor. Ok? Seja muito bem-vindo e obrigada, professor. Obrigado, Magda. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. A Associação está virtualmente aqui com vocês hoje, podendo falar um pouco sobre Vijoló, esse campo que vem crescendo cada vez mais no Brasil, um campo que está oferecendo muitas oportunidades, muitas possibilidades e, sem dúvida, é um universo que a gente está acompanhando agora de perto, com muitas transformações. A gente está vendo, pessoal, desde 2019, um crescimento muito grande desse campo, uma utilização cada vez maior hoje na advocacia, na AGU, no Ministério Público, no Poder Judiciário. Então, muitas iniciativas buscando aprimorar a comunicação jurídica, a forma como as pessoas entendem as petições, os contratos, os documentos, a forma como os cidadãos acessam os serviços judiciais. Então, é realmente um campo que até eu arrisco dizer aqui para muitos apaixonante pelas possibilidades que se oferecem. Então, eu quero trazer para vocês hoje um pouco sobre essa área, as principais iniciativas hoje aqui no Brasil, para que vocês possam conhecer um pouco sobre isso. E também, pessoal, estou à disposição, depois se tiver algum questionamento, alguma dúvida, porque é uma área muito nova ainda, nós estamos construindo, e, ao mesmo tempo, surgem muitas dúvidas dos alunos. É um prazer aqui estar podendo trazer esse tema. Eu vou abrir a apresentação aqui. Para o professor, eu puder só sinalizar que está aparecendo já, por gentileza. Sim, professor. Então, pessoal, quando a gente fala de visual law, nós estamos falando, na verdade, de uma sub-área, de um campo maior, chamado legal design. Provavelmente devem ter ouvido essas expressões aí, legal design e visual law, que são temas ainda em inglês. Nós estamos ainda numa fase que estamos absorvendo os conceitos, não há uma tradução ainda. A gente poderia simplesmente fazer uma tradução literal, mas a gente está buscando ainda aprender cada vez mais e expor esse conhecimento para que todos nós possamos crescer. Mas, sinceramente, a gente está falando aqui de uma conexão cada vez maior entre o direito, design e tecnologia. Hoje, da mesma forma que a gente vê nas redes sociais, aquela comunicação mais fluida, mais amistosa, mais visual, uma comunicação, hoje, nos feeds, nos stories, aquela ideia mais de uma comunicação rápida. O direito também está, aos poucos, incorporando esses conceitos, para que possa se adequar também a esse novo mundo, essa nova comunicação que a gente está experimentando. Então, se surgiu, nesse âmbito, essa área chamada legal design, que é uma área que já tem pelo menos uma década nos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui da utilização do design centrado no usuário, aplicado aqui ao contexto do direito. Então, nós temos várias possibilidades hoje de utilizar as técnicas do design para resolver problemas na área do direito. Problemas mais variados. Aqui eu trago para vocês as ramificações dessa área, para que vocês possam ter uma ideia. O legal design é muito amplo, pessoal, tem várias ramificações, mas nós podemos, por exemplo, pensar hoje no design de um sistema, design de uma organização, design de serviço, design de um produto, e até mesmo no design da informação jurídica, que é aqui que se conecta o Visual Lock, o tema que eu vou falar hoje para vocês nessa aula, nessa palestra, nesse bate-papo. Estamos falando aqui, sinceramente, de um campo muito amplo, de muitas possibilidades. Então, vamos pensar aqui um exemplo prático, pessoal. Não sei se fui eu que risquei aqui. Acho que até não fiz aqui nada de errado. Mas vamos pensar aqui no design organizacional, pessoal. Um escritório de vocacia hoje que está... Hoje pode pensar na experiência, na jornada do seu cliente, desde o momento que chega no site. Ou seja, o escritório vai estudar o que o cliente enxerga no momento que entra no site. Quais informações, quais botões. Vai ter um chatbot que vai falar com ele. Alguma pessoa vai atender ele naquele momento. Então, existem empresas hoje que estão na divulgacia que já estão pensando nesse design da experiência do usuário. No momento que a pessoa nem é cliente ainda, quando é um lead, quando é um prospecto. E por conta disso, já se pode pensar desde já como melhorar essa experiência, essa jornada. Tem hoje empresas focadas em design de serviços, design de produtos. E muitas delas estão focando no design da informação jurídica. Porque necessariamente a gente está falando desse design hoje dos documentos jurídicos, como contratos, petições, termos de uso, polícia de privacidade. Então, nós podemos hoje, pessoal, utilizar essas técnicas para tornar uma petição tradicional em Word uma petição mais clara, compreensível, com elementos visuais que podem facilitar a compreensão do magistrado, por exemplo. A gente pode utilizar isso num contrato para que o cliente consiga entender as cláusulas contratuais. Ele consiga entender as etapas pós-contratuais, ou seja, o que vai acontecer após ele assinar o contrato. Nós conseguimos montar imagens, lojas, ilustrações que facilitam essa visualização, o fluxo, todos os acontecimentos. Isso já está sendo feito, né? Sobretudo nesses dois últimos anos agora, desde 2019. Aqui eu trago para vocês algumas matérias, algumas notícias aí sobre Vigoló, nos dois últimos anos. A gente percebe como esse tema vem crescendo aqui no Brasil. Então, são matérias aqui da AGU, do Ministério Público, dos Departamentos Jurídicos, aqui iniciativas também no Judiciário, né? Também duas matérias da Folha de São Paulo que já traziam resultados da nossa pesquisa, que eu vou mostrar para vocês depois. Ano passado, nós conduzimos a primeira pesquisa nacional sobre esse tema, justamente perguntando aos magistrados o que eles pensam sobre esse tema, ou seja, o que eles pensam sobre elementos visuais e petições. Será que os magistrados são favoráveis, são contrários? Eu lembro que, no ano passado, em fevereiro, um pouco antes da pandemia, eu estava na Obra de Torres, ali na faculdade de litoral gaúcho, e assim que eu retornei dessa palestra que eu tinha dado lá, eu fiz um convite nas redes sociais perguntando para as pessoas se elas queriam participar comigo desse levantamento, né? Eu simplesmente tive uma ideia de, vamos perguntar aos juízes, então, o que eles estão achando desse tema, porque a gente via muitos profissionais já estudando esse tema, aplicando em petições, em contratos, mas nós não sabíamos até que ponto o juiz era favorável a isso, né? Os juízes no geral. Então, nós fomos a campo, nós perguntamos aos juízes o que eles acham dos recursos visuais e petições, e o resultado foi esse material aqui, pessoal. Elementos visuais e petições na visão da minha estrutura federal. É a primeira pesquisa nacional sobre esse tema, mostrando um pouco mais, então, a visão da maestratura, que compreendeu que o universo de 147 magistrados. Nós fizemos esse levantamento no ano passado, ele levou mais ou menos seis meses, contou com a ajuda e participação de dezenas de pesquisadores, buscando entender, né, qual era a visão da maestratura sobre esse tema. E agora nós estamos na segunda etapa da pesquisa, envolvendo a magistratura estadual, nós já temos, inclusive, mais de 300 respostas de magistrados estaduais, então já temos mais que o dobro da primeira etapa, e logo mais nós vamos publicar esse relatório completo para que vocês possam conhecer a visão dos magistrados estaduais. Dos federais, você já tem à disposição. Esse material pode ser baixado aqui no site visual.com.br, V-I-S-U-L-A-L-A-W.com.br, depois eu posso colocar o link para vocês. Vocês podem baixar esse material lá no site, totalmente gratuito, vocês podem ver os gráficos, as tabelas que nós colocamos, usar a metodologia da pesquisa, para mostrar um pouco como está a visão dos magistrados. Aqui eu passo rapidamente para mostrar para vocês, pessoal, nós temos aí, hoje, muitos magistrados favoráveis a esse tema, e a nossa pesquisa sinaliza muito bem isso, né, aqui são alguns estados que participaram, né, na verdade tivemos resposta de todos os estados, mas aqui colocamos alguns dos que participaram desse levantamento. Aqui temos a faixa etária dos juízes que participaram, a gente percebe, então, uma faixa etária de jovens, né, magistrados mais jovens que participaram na essência desse levantamento, e a gente começa aqui perguntando quais são, hoje, os principais problemas encontrados nas petições. Antes de a gente adentrar nos elementos pessoais, nós buscamos saber, aqui, quais são os entraves da comunicação, né, o que torna uma petição difícil de ser lida e compreendida. Então, nós elencamos aqui uma série de itens, e foi apontado aqui, argumentação genérica, como o grande problema, hoje, das petições, seguida pela redação prolixa, né, então, vamos pensar a argumentação genérica, pessoal, como aquela argumentação no qual o advogado utiliza de blocos pré-prontos, pré-formatados de texto, e acaba encaixando esses blocos em várias petições. Só bota ali o cabeçalho, o rodapé, o nome das partes e protocolo. É essa a argumentação genérica que a gente está mencionando aqui. Redação prolixa seria aquela redação cansativa, enfadonha, uso de muitos jargões, jargões, muitos termos técnicos em excesso para explicar uma informação, que também é apontada como algo negativo aqui para os magistrados federais. E o número excessivo de páginas entra em terceiro lugar, como algo também negativo. Então, uma petição que reúne hoje uma argumentação genérica, redação prolixa e um número excessivo de páginas, ela tem tudo para ser uma petição que não vai ser lida. Provavelmente não vai ser lida na prática. O juiz vai passar os olhos, vai ver os pedidos, talvez, e vai avançar para outras petições. Então, é muito importante a gente compreender o que os juízes pensam a respeito desse tema. E também, a gente foi mais na pesquisa, a gente não só focou no visualó, a gente perguntou o que eles achavam das petições hoje, em geral, quais são os problemas. Então, a pesquisa, ela contribui muito nesse sentido para mostrar um pouco sobre essas dificuldades hoje encontradas na comunicação, sobretudo de advogados, ao peticionário e ao juízo. Aqui nós perguntamos também o que torna uma petição agradável para leitura e análise. Então, a redação objetiva foi apontada como hoje um fator muito importante. Então, um profissional que traz uma redação objetiva na sua petição, ele provavelmente vai ser lido, vai ser a petição apreciada pelo magistrado. Boa formatação também conta. Redução do número de páginas, então, dialoga com o slide anterior. E aqui a gente coloca já essa combinação entre elementos textuais e visuais. Então, essa combinação é importante, foi assinada por 38% dos magistrados, como algo positivo para a leitura e análise da petição. Aqui, pessoal, nós avançamos aos elementos usuais. Nós perguntamos, então, quais elementos usuais são hoje mais identificados às petições. Ou seja, aqueles que mais aparecem para os advogados, sobretudo mais utilizam. Os fluxogramas foram apontados como os recursos que mais aparecem, os links também, gráficos. Então, são recursos importantes hoje que são utilizados. e nós perguntamos também quais elementos usuais não devem ser utilizados. Porque a gente percebe hoje um número cada vez maior de profissionais utilizando esses recursos, mas nós buscamos saber justamente quais deles não são positivos, quais os magistrados não gostam, simpativos. E nos chamou muita atenção aqui, professora Magda, que os QR Codes foram apontados como os menos favoritos de todos que nós alincamos uma relação com muitos elementos usuais. Os QR Codes foram apontados como algo negativo, em geral. E a gente tem aqui, pelo menos, duas hipóteses para justificar esse comportamento, porque a gente está falando aqui de um survey. É basicamente um questionário que não há como fazer sub-perguntas a partir das respostas dadas. E nós buscamos aqui, então, apresentar algumas hipóteses para que a gente possa entender melhor esse tema. E uma delas, pessoal, está vinculada ao trabalho adicional. Ou seja, o magistrado precisa para acessar o QR Code hoje pegar o seu celular, direcionar o celular para a câmera, acessar o QR Code e ir para o ambiente externo no qual aquele QR Code leva, ver o vídeo ou o documento e depois retornar aos autos do processo físico eletrônico. Nós estamos falando aqui de quatro, cinco, seis etapas que o magistrado precisa desempenhar para poder acessar esse material. Então, o primeiro ponto aqui é o trabalho adicional que o QR Code representa ao magistrado. Já a segunda hipótese, ela está vinculada com o ambiente de insegurança. Pensem só comigo, pessoal. O magistrado está ali no seu computador, no seu ambiente de processo eletrônico, no sistema DEPROC, ESAG, entre outros. Ele sai daquele ambiente para acessar um ambiente que ele desconhece as seguranças. Ele não sabe se não vai ter um malware, um arquivo malicioso que vai contaminar o seu computador. E, por conta disso, ele teme por isso. Ele não quer acessar aquele material. Ele não quer arriscar o seu computador contra um arquivo malicioso. Inclusive, agora nós tivemos há poucos dias um ataque hacker no Tribunal Gaúcho e ficaram dias paralisados, atividades sem nenhuma atividade, basicamente, por conta desse ataque hacker. Então, é uma preocupação que realmente acontece. Então, são algumas hipóteses que a gente tem para justificar esse comportamento dos magistrados em relação aos quericôs. Nós vamos agora, segundo semestre desse ano, aprofundar essas hipóteses por meio de entrevistas qualitativas com os magistrados. E aqui, para encerrar a parte da pesquisa, nós indagamos aos magistrados se o uso de recursos visuais facilita ou dificulta a análise da petição. E a grande maioria assinalou o seguinte, pessoal, que facilita com uma ressalva importante, desde que usado com moderação. Ou seja, esses recursos são muito úteis, eles facilitam a compreensão, a visualização das informações, só que eles precisam ser usados de forma moderada, contida, cirúrgica, pontual, não um uso excessivo, um uso sem critérios. A gente vê hoje muitos advogados usando um carnaval de cores na petição, muitos ícones, muitas informações visuais. Isso atrapalha o magistrado na hora de visualizar. O mesmo, para destaques, o advogado que negrita tudo a petição, sublinha tudo, ele está, na verdade, destacando nada. Quando a gente destaca tudo, a gente não destaca nada. Até postei sobre isso ontem, vocês podem ver no meu Instagram lá, Bernardes Asvedo Souza, vocês podem ver, tem um post sobre isso ontem, saturação visual. Os cuidados que a gente tem que ter para não incorrer na saturação visual. Então, pessoal, a grande conclusão da pesquisa é essa, olha, os recursos visuais são importantes, são muito úteis, mas devem ser usados de forma moderada, pontual, cirúrgica, para que a comunicação faça sentido. Então, é uma questão muito importante para vocês entenderem. E aqui eu mostro para vocês algumas iniciativas hoje no Brasil, já tem várias, várias iniciativas, pessoal, cada semana eu recebo aí algum projeto novo, alguma iniciativa do Judiciário, da AGU, do Ministério Público. Em 2019, por exemplo, quando a gente começou com esse tema aqui no Brasil, nós tínhamos ali um, dois, três, quatro casos, cinco casos, dá para contar nos dedos os casos de aplicação, as iniciativas em relação a isso. Hoje, é um número cada vez maior, toda semana sai algo novo, uma matéria num site importante, ou no próprio site dos tribunais, uma iniciativa com grande veiculação. Agora há pouco, uma magistrada fez uma aplicação em Divijolola, ela saiu em todos os veículos, que eu vi, G1, Globo, Força de São Paulo, várias iniciativas por conta dessa aplicação, porque realmente é uma transformação, é uma mudança de cultura que a gente está propondo aqui, uma nova comunicação diferenciada, mais fluida, mais amistosa, mais visual, e tem muito potencial de dar certo, nós estamos ainda no começo, estamos dando os primeiros passos em relação a isso, mas já se construíram muitos resultados positivos a partir disso. Então, aqui são alguns exemplos, nós temos aqui o exemplo do Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo, basicamente nós tínhamos aqui um problema que era uma ação civil pública que remontava aos anos 90, a discussão, uma linha 4 aqui do metrô de Copacabana e Ipanema, então o processo com muitas páginas, muitas laudas, vários volumes, então pense só, o juiz ou a juíza que vai apreciar hoje esse caso precisa necessariamente fazer um, revisitar esses autos, esses vários volumes para poder entender, naturalmente tem muita coisa que vai passar batida, despercebida no momento que é feita essa análise. Então, o que o Ministério Público fez aqui? criou essa informação visual, esse recurso visual para explicar toda a cronologia dos acontecimentos, ou seja, desde o momento que o processo inicia até o momento atual, passando ali pelas principais datas, principais valores, principais resultados, para que a magistrada pudesse compreender toda a discussão com facilidade, e por conta disso até a magistrada concedeu um pedido liminar que eles fizeram, e ele mencionou aqui essa aplicação. Então, aqui é uma forma de usar os recursos visuais, pessoal, uma linha do tempo, uma cronologia dos acontecimentos, isso facilita na hora de decidir um caso, facilita também para o próprio cliente quando vai assinar o contrato, uma cronologia, isso tudo facilita, são recursos que vêm contribuir, e vejam, não estamos aqui propondo a substituição do texto, o texto vai continuar sendo relevante, o Ministério Público aqui fez a argumentação e o texto também, só que está se utilizando de um recurso visual para capturar a atenção do magistrado para algum ponto específico, a captura psíquica para que o magistrado compreenda detalhes pontuais, cirúrgicos do caso que ele precisa trazer, então o potencial é muito grande de a gente trazer um recurso visual como esse e ficar gravado na mente do magistrado, o magistrado realmente compreender o caso, às vezes por causa de uma única imagem representada. Aqui temos exemplos também nos departamentos jurídicos, esse é um caso bastante conhecido da Amil, em 2019, eles fizeram uma capa de uma contestação bastante chamativa, quiseram de fato chamar a atenção do magistrado para aquele caso, é uma aplicação que realmente rodou o Brasil, muitas pessoas divulgando, aqui também é um caso que foi muito divulgado na época de 2019, uma ação indenizatória totalmente diferente de que vocês vão ver, um documento com elementos visuais, uma organização diferente das informações, no judiciário também temos já aplicações, esse aqui é o mandato de citação de uma ação de penhora da sexta vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, um caso bem conhecido também, pessoal, foi pioneiro no Poder Judiciário, e basicamente o juiz quis elaborar esse material para trazer uma experiência diferenciada de recebimento nesse documento. A gente está falando aqui do documento, o mandato de citação de uma ação de penhora, algo que é ruim para quem recebe, já tem uma conta bloqueada, um bem penhorado, e por conta disso a pessoa já fica aflita, fica angustiada com aquele documento. Então o que o magistrado quis fazer nesse caso aqui? Criou uma folha nova com recursos visuais e o mais bacana aqui é que ele gravou um vídeo de acho que é quatro, cinco minutos explicando aqui detalhes dessa aplicação. Esse vídeo aqui o query code leva para esse vídeo, então hoje a pessoa recebe esse documento, ela vê as informações principais e pode ver esse vídeo do magistrado, no qual explica toda a comunicação nova com o que foi feito, quais são as atribuições daquela vara federal, quais matérias que ela julga e também o que a pessoa pode fazer para reverter aquele cenário grave que ela está passando. Inclusive, há poucos dias também eu veiculei um texto sobre isso, o próprio magistrado mencionou aqui, o magistrado Marco Bruno, ele mencionou que teve um empresário da cidade de Natal que conta que por pouco não infartou porque ele viu esse vídeo, ele conta isso para o magistrado, porque ele recebeu o documento, ficou muito aflito, muito angustiado, mas ao acessar esse query code ele foi para o vídeo e ele viu o magistrado com muita tranquilidade, com muita calma, explicando toda a situação. Ele se criou aqui uma sensação de empatia, uma sensação positiva, aquela pessoa se sentiu melhor em relação aos fatos. É claro que ele pode ter usado aqui de forma exagerada, hiperbólica, aqui que usou, quase enfartei, a gente costuma dizer isso às vezes, mas o fato é que essa forma de comunicação nova tranquilizou aquela pessoa, fez com que ela se sentisse melhor, mais confortável, então atingiu esse objetivo. Ela entendeu a mensagem e ao mesmo tempo se criou uma empatia aqui em relação ao caso. Então, um caso bem legal para mencionar, temos várias aplicações no Poder Judiciário, aqui, por exemplo, a iniciativa da AGU, a AGU está com um projeto chamado Linguagem Jurídica Inovadora, esse projeto foi concebido ali no começo da pandemia, basicamente os procuradores federais antes da pandemia eles despachavam presencialmente para os magistrados, mas após a pandemia os magistrados começaram a pedir que eles mandassem e-mails com as suas manifestações e os procuradores, professora Magda, logo perceberam que aquilo não dava certo, o e-mail não tinha o mesmo resultado, não era que nem o despacho presencial e eles começaram, então, a mandar áudios, pessoal, mandar áudios com as suas manifestações e o passo seguinte foi começar a colocar essas imagens e recursos visuais nos seus documentos. Hoje, inclusive, eles têm um canal de YouTube também, os procuradores federais hoje gravam vídeos, vídeos pontuais, quatro, cinco minutos, com as principais questões do caso e juntam esse vídeo no processo e também no YouTube para que as pessoas tenham transparência e vejam o trabalho que está sendo desempenhado. Então, esse movimento tem crescido muito forte na AGU, pessoal, e aqui você pode ver um exemplo, aqui é um memorial com alguns recursos visuais que eles têm feito. Além disso, tem vários outros que já circularam, mapas, infográficos, fluxogramas, vários documentos que eles têm utilizado diferentes, essas várias técnicas possíveis. Aqui um exemplo no judiciário também, o que a gente percebe o judiciário tem se dedicado muito a esse tema, depois eu vou mostrar para vocês que tem algumas portarias já normativas que estão regulamentando isso, mas basicamente que o judiciário está criando guias informativas virtuais para as audiências virtuais. Então, imagine, pessoal, aquele momento lá do ano passado era muito comum lá em março do ano passado, abril, era muito comum as pessoas terem dúvidas, né, do funcionamento das audiências virtuais. Olha como é que funciona, qual botão eu clico, o que eu faço quando entro na sala do Zoom, no Meet, etc. Eram muitas dúvidas. Então, por conta disso, essa magistrada foi lá e criou ela mesmo, um material aqui para orientar as partes sobre as audiências virtuais. Então, e hoje esse material, ele já é anexado no próprio sistema de processo eletrônico, a parte intimada para a audiência e já esse arquivo vai junto, esse material para que a parte receba, então, as informações. Ou seja, já se antecipa para a audiência, olha, o que esperar lá, já tem um nervosismo inerente ao ato judicial, mas pelo menos esse documento já traz algumas informações importantes, que a pessoa vai se tranquilizar em relação à audiência. Também na mesma lógica que a segunda vara criminal de Petrolina, o próprio magistrado mandou esse modelo, pessoal, ele mesmo fez um guia informativo de audiência de suspensão condicional do processo na área criminal, também trazendo aqui o que é, perdão, onde e quando acontece, como será, enfim, aqui um QR Code com as informações, né? Então, eles estão buscando de inúmeras formas de fazer isso, criar esses guias informativos, esses materiais visuais para que as pessoas consigam compreender com mais facilidade como funciona uma audiência, como funciona um fluxo processual, né? Todo o rito do processo. O TJDFT, agora há poucos dias também, nós montamos um material para eles lá que traz todo o rito dos juizados especiais cíveis. Então, como é que funciona a audiência inicial, depois a audiência de instrução, depois o que acontece. então dá para construir esse mapa visual, essa ordem dos acontecimentos. Isso é muito útil também para ensinar, isso trazendo em aula, aula de prática jurídica. Eu me lembro que na minha aula de prática jurídica, o professor era mais assim de escrever, mas a gente pode hoje utilizar um recurso como esse no quadro ou no slide, enfim, para poder mostrar os fluxos, os alunos entenderem como funciona todo o processo. as etapas de uma audiência judicial, como é que funciona, as etapas de todo o juizado especial cível, todo o funcionamento, o juizado especial criminal com as suas nuances, enfim, tem várias possibilidades que a gente pode desenvolver. Aqui é mais um exemplo em termos de abertura e inspeção, o Fiscal Federal do Rio Grande do Norte, também aqui uma espécie de ata, só a forma que eles organizaram, é diferente, mais visual, mais amigável, um documento prazeroso de ler, não um documento que você olhe e não quer assim ler, já pensa que é um saco aquela leitura. Então pensa, a forma como a gente pode desenvolver documentos mais claros, visuais, assertivos. Aqui é o modelo da 13ª Varda do Trabalho de Fortaleza, também circulou bastante, pessoal, muita veiculação esse modelo por ter sido um dos pioneiros a trazer um resumo de sentença, porque vejam, a sentença é talvez um dos documentos que os advogados mesmo imaginam que esses recursos vão ser aplicados. E daí vem essa magistrada e traz um resumo de sentença visual. Claro, naturalmente, as pessoas ficaram ao mesmo tempo impressionadas, algumas chocadas, e esse documento foi muito veiculado. Mas vejam, a sentença permaneceu a mesma, o que ela quis fazer foi um resumo da sentença de duas páginas, então aqui está a sentença, essas duas páginas ficavam antes, a pessoa folheava ali, inclusive as páginas recebiam esse documento para entender o que foi decidido positivo, o que foi decidido negativo, procedente, procedente, e pontos importantes. Mas uma nova forma de se comunicar, de trazer essas informações para que a parte consiga compreender. Aqui mais um exemplo, aqui no âmbito do Tribunal Gaúcho, estamos aqui com uma comissão de inovação focada em Vigiló, que tem criado os documentos de uma forma totalmente diferente, então imaginem, pessoal, ali na esquerda é o tradicional ofício circular da Corredidoria Regional de Justiça Gaúcha, do Tribunal Gaúcho, e na direita um novo modelo, repaginado. Percebo que eles estão, inclusive, eles não apenas estão investindo no Vigiló, mas como também nas técnicas de linguagem simples, que é um movimento que vem crescendo aqui no Brasil, que envolve reduzir expressões, muitas vezes jargões e expressões que ficam repetitivas no texto, então vejo aqueles clássicos consteirando, 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 eles estão sendo agora eliminados da equação. O Tribunal Gaúcho entendeu que os consteirando já estavam, de certo modo, abarcados, abrangidos no teor do documento e não fazia sentido repetir duas vezes os consteirando. Então, eles estão eliminando esses consteirando. Esse novo documento na direita não tem, não tem os consteirandos, os consteirandos foram eliminados e assim como esses consteirandos, vários outros termos rebuscados, aqui eu mostro um exemplo prático para vocês, aqui eu retirei do próprio material deles, pessoal. Veja aquele trecho lá em cima, né? É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecido nesse caso. Agora veja a nova forma que estão adotando a escrita. O vírus pode ser transmitido após os sintomas acabarem, mas não se sabe quanto tempo dura esse período de transmissão. uma redução de expressões que o manual fora de escrever estão fazendo isso em vários documentos, a linguagem mais clara, compreensiva, acessível, e a premissa fundamental é essa, a linguagem que é clara para um tipo de leitores pode não ser clara para o outro. Então, o judiciário, por exemplo, tem uma comunicação muito forte com a sociedade, com os cidadãos. Como é que vai utilizar então termos rebuscados, muito técnicos? As pessoas não entendem esses termos. É por isso que entra daí a Sexta Visual Law, os elementos usuais, e também esse movimento do Plain Language, que ele caminha junto, o movimento da linguagem simples. É um movimento que tem mais de 50 anos nos Estados Unidos, uma iniciativa, inclusive nos Estados Unidos tem uma lei chamada Plain Writing Act 2010, que incentiva as agências governamentais a utilizar uma linguagem mais simples nos seus documentos. A gente está vendo esse movimento agora crescer com força aqui no Brasil. Então tem o TJRS, puxando essa frente. O TCE de Santa Catarina agora há poucos dias lançou um programa de linguagem simples. Já tem uma lei municipal em São Paulo que trata sobre isso. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que não foi aprovado, mas também trata sobre esse tema. Então realmente tem engado muito espaço, cada vez mais. E sobre o Visual Law nós temos também provimentos e resolções, atos normativos que chancelam esse tema. Quer dizer, a gente não está aqui falando sozinho, pessoal. O Judiciário já está autorizando isso. Já tem iniciativas variadas, além dos casos que vocês viram aqui, já tem provimentos e resoluções. Aqui é uma do CNJ, no ano passado, que diz o seguinte, sempre que possível, deveria-se utilizar recursos de Visual Law que torne a linguagem de todos os documentos mais claros, mais acessíveis. Então o próprio CNJ está dizendo isso nesse documento. Agora há poucos dias o ministro Luiz Fux ao divulgar um ato chamado, um material chamado Case Law, que é um compilado de julgados sobre Covid-19, que são apresentados para a comunidade internacional. Esse documento, o próprio ministro Luiz Fux falou, olha, foi elaborado com o técnico de Visual Law e Legal Design para tornar a leitura mais clara ao usual e acessível. O próprio ministro Luiz Fux, atual presidente do STF. Então o STF está puxando essa frente, o CNJ está puxando essa frente, os tribunais estão puxando essa frente. Aqui uma iniciativa do TJ Espírito Santo. As serventias deverão se atentar para proceder a visos de privacidade, com rendação à linguagem compreensível e técnicas de visual e legalizade. Então mais um provimento trazendo esse tema. Mais um. Temos a questão normativa 5.5, recente também, no âmbito das juntas comerciais. Nos atos submetidos a registro poderão ser utilizados elementos gráficos como imagens e fluxogramas de animações. Então vejam como esse campo vem crescendo, os tribunais chancelando, o uso na advocacia, no Poder Judiciário, Ministério Público, AGU, Defensoria Pública agora, mais recentemente, está utilizando também. Então as possibilidades são muitas, pessoal. Aqui só reunir rapidamente algumas decisões para mostrar para vocês. Como os juízes já estão se manifestando sobre esse tema, aqui é um desembargador, vejam só isso, pessoal, que elogia, o desembargador que elogiou o advogado por ter usado visual numa pedição. Então o próprio desembargador fazendo um elogio. Agora há poucos dias também teve um desembargador que elogiou um colega de primeiro grau, um juiz de primeiro grau, por ter utilizado num resumo de sentença e uma juíza que elogiou um advogado por ter usado numa petição. Então nós temos já visto esse tipo de manifestação em despachos e decisões e também temos o ponto do outro lado da pessoa. Assim, a gente percebe alguns magistrados que não simpatizam, mas até onde eu tenho conhecimento pelo que eu acompanhei, essa, vamos dizer assim, esse olhar negativo muitas vezes se deve ao excesso dos recursos visuais. Nesse caso pontual, por exemplo, o juiz mencionou o seguinte, que embora não ignore as ferramentas denominadas visual law, ele recomenda a utilização parcimoniosa de tais elementos, uma utilização econômica de tais elementos. Por que isso? Porque naquele caso concreto ele entendeu que o advogado usou de forma excessiva muitos recursos visuais, uma poluição visual e isso acabou mais dificultando do que facilitando a compreensão. Então vejam, a resistência muitas vezes deve ao uso excessivo. O advogado usa muitos recursos, o carnaval de cores, muitas informações, saturação visual total. depois vocês vejam lá no meu Instagram, pessoal, esse post está muito legal que eu falo sobre essa saturação visual. Meu nome completo vocês podem pensar no Instagram. Lá tem essa ideia de que, olha, não adianta usar em excesso. Não é disso que se trata. A gente pode utilizar de forma pontual, cirúrgica, estratégica. Então a gente reúne o texto que vai continuar sendo relevante. O visual não busca eliminar o texto, pessoal, não se equivoque em relação a isso. Então não se trata disso. o texto vai continuar sendo relevante, mas nós podemos utilizar o texto, combinar o texto com os elementos visuais para que a nossa comunicação fique mais clara e compreensível. Então esse que é o ponto-chave. Então a gente utiliza de forma pontual, estratégica, cirúrgica, os recursos visuais para comunicar melhor as nossas ideias nas petições. Os contratos a gente pode utilizar para explicar o fluxograma das etapas pós-contratuais, por exemplo. Já tem a utilização também em termos de uso. Então os termos de uso são documentos que o pessoal em geral, nós, a gente não gosta de ler, são documentos chatos na maioria das vezes. As pessoas não querem ler os termos de uso, só dão o ok, professora Magna, só dão o ok e aceitam. E daí vem empresas como a Coin, que vocês podem ver, digitar termos espaço Coin para o Google, vocês vão ver, eles têm ali um termo de uso totalmente diferente do padrão. Uma experiência de leitura agradável, visual, eles têm três modelos, eles têm o modelo fluxo, o modelo textão e o modelo resumo. O modelo resumo vai sintetizar como funciona o processo, as etapas do cliente que o cliente precisa saber e uma leitura amistosa, visual, agradável. Hoje as empresas já estão fazendo isso também, criando One Page, uma página única que trazem esses termos de uso. Então se a pessoa tem dúvida, olha quais dados meus estão sendo coletados, como é que funciona o boleto bancário, eu consigo saber tudo isso de forma fácil através dessas informações. Então é uma nova forma, pessoal, de comunicação que respeita mais o cliente também, o consumidor. Olha, a gente não está escondendo nada, está aqui com transparência, aqui está o que você precisa ler, qualquer dúvida dá uma disposição. Hoje as empresas estão se modernizando nesse sentido. E aqui para encerrar, pessoal, aqui temos um laboratório de inovação hoje focados em linguagem de visual law, o que demonstra também que esse tema não só está hoje na esfera pública e privada, mas como também está chegando nas universidades. Então já tem universidades brasileiras que estão se dedicando a esses temas. Aqui, por exemplo, eu trago uma colmeia aqui de ícones, ou melhor dizendo, de logos, mas basicamente a gente tem aqui na esquerda as iniciativas internacionais, na direita aqui os laboratórios nacionais que já estão hoje trazendo esse tema, debatendo sobre isso. Então aqui temos quatro laboratórios nacionais e a gente fez agora há poucos dias esse evento chamado Eleves, o primeiro encontro nacional de laboratórios de visualidade de visual law. Nós reunimos aqui seis faculdades que já estão com laboratórios sobre esses temas para relatar suas experiências. O que eles estão fazendo, quais são as iniciativas, o que eles estão construindo nesse âmbito. Então foi muito legal esse evento, eles colaboraram muito. E vejam só, pessoal, a partir desse evento, esse evento incentivou também as faculdades. Isso incentivou uma universidade, a Univalia, a colocar o visual na graduação também. Então nós não tínhamos antes na graduação esse tipo de conteúdo e agora nós já temos isso com faculdades que estão se dedicando com a Univalia. Então os alunos já estão aprendendo isso na graduação. A cadeira de prática jurídica já vai contemplar essas técnicas para que o aluno saia preparado para o mercado. Olha, além das possibilidades tradicionais de narrativa, aqui a argumentação da petição, também vai aprender a como manejar os recursos visuais, quantizar esses recursos visuais para ter uma comunicação mais assertiva. Então vejam o diferencial. Então é um novo momento, pessoal, que ao mesmo tempo se criam muitas oportunidades. Já tem oportunidades para pessoas que querem trabalhar só com isso. Eu gosto muito de dizer isso, professora Magno, porque no meu tempo eu me lembro as oportunidades tradicionais eram advocacia e concursos públicos. Hoje, por outro lado, nós vemos um leque de opções pessoal. E eu gosto muito de frisar esse ponto porque são muitas oportunidades do mercado hoje, que tudo agora se potencializou também no pós-pandemia. Então o profissional hoje pode, após formado, decidir ser um cientista de dados jurídicos, um tecnólogo jurídico, um engenheiro jurídico, trabalhar em law techs, legal techs. Ele pode trabalhar com legal design, ou seja, ser um legal designer, um profissional que desenha fluxos no escritório de advocacia, repensa a jornada da experiência do usuário, do cliente no escritório de advocacia, nos departamentos jurídicos. Pode ser um profissional que vai colocar uma na massa e repaginar, remodelar os documentos jurídicos. Então tem todas as possibilidades. As empresas já estão contratando profissionais com essas especialidades. Inclusive, eu publiquei agora há poucos dias, eu encontrei ali três ou quatro chamadas assim de vagas para escritório de advocacia em empresas que já contemplavam isso. Olha, profissionais que têm esse conhecimento já saem na frente, porque algumas exigiam o visual law como obrigatório até o conhecimento do visual law e outras exigiam como diferencial. Mas vejam que as empresas já estão buscando também profissionais que tenham esse olhar para que possam se comunicar melhor, para que possam estabelecer maior empatia, maior relação com os seus clientes. Então é muito importante, pessoal. E aqui para finalizar, são algumas publicações para quem deseja ir mais a fundo nessa área. Nós temos aqui já esse livro do Lachan Zavagana Paula Holtz, que traz aqui aspectos importantes sobre esse tema, algumas experiências estrangeiras, nacionais também. Então vale muito a pena conhecer esse livro, vocês podem baixar gratuitamente. E tem esse livro aqui também, pessoal, que é o Pijoló. Até estou com ele aqui hoje. Esse aqui é o nosso livro que saiu agora no começo desse ano. É um livro totalmente colorido, um livro colorido que vocês vão encontrar no site da Revista Tribunais. Tudo pensado na experiência do usuário. A gente fez uma obra diferenciada mesmo no mercado, porque ela não traz só artigos, ela traz uma folha de rosto que contempla as principais informações daquele texto, palavras-chave, habilidades que você desenvolveu na leitura, como fazer para aprofundar mais aquele tema. Então a gente tem essa preocupação. e a obra é repleta de facilitações gráficas, tudo buscando facilitar a compreensão do leitor, para que o leitor leia o artigo ou manuseie ali antes e consiga já compreender a essência da discussão. É o tema, claro, visual, naturalmente, e a gente quis buscar essa experiência visual também na leitura. Uma obra toda colorida, vocês podem encontrar no site da Revista Tribunais, essa obra. E agora, inclusive, o ano que vem nós vamos lançar uma segunda edição, mais ampla ainda, com mais artigos, mais conteúdos. Vocês vão encontrar aqui discussões entre o visualório direito penal, direito espacial, direito empresarial, direito cível, muitas discussões possíveis sobre esse tema. Pessoal, espero que tenham gostado dessa fala por vocês. Foi um prazer aqui trazer um pouco mais sobre esse campo de conhecimento. Ainda estamos no começo, os primeiros passos engatinhando, mas são muitas oportunidades que estão se apresentando para os profissionais. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, vocês podem também acessar minhas redes aí. Eu tenho um canal no Telegram, além do Instagram, que eu divulgo muito conteúdo sobre isso, iniciativas, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais. E eu estou à disposição, se tiver alguma pergunta pessoal, vai ser um prazer. Professora Magda, professora Márcia, e todos, obrigado pelo convite, é um prazer. Ok, professor, agradeço a sua explanação. Certamente, os alunos ficaram maravilhados, né? Alguns, talvez, ainda tenham que despertar para essas questões, por mais que a gente muitas vezes inicia com o mapa mental, inicia, né, com algumas coisas mais visuais, mas nós temos muito para aprender ainda. Gostei bastante dessas questões de trazer para determinadas disciplinas, ou para determinada, para a prática jurídica, para o entendimento, né? Até para o aluno entender, por exemplo, lá no comecinho, a estrutura do poder judiciário, ainda tem todas umas questões, assim, muito importantes, os alunos gostaram bastante, eu acho que teremos mais alguns alunos que de repente despertem uma curiosidade para desenvolver uma pesquisa no campo, estudar um pouco mais, um artigo, os cuidados que tem que ter na criação desse material, a proteção do direito autoral, a veracidade, né? Então, são vários cuidados, assim, mas acho que a sementinha já foi lançada, né? A semente foi lançada aqui e tenho certeza que os alunos poderão aproveitar essa oportunidade para poder interagir muito mais, né? É claro que o senhor trouxe aqui algumas propostas dos tribunais, mas a gente, de repente, você tem aí, Ministério Público também já pode estar, então a gente pode ver também como é que estão fazendo, né? Os órgãos tributários, receita, imaginou poder você entregar isso de forma que as pessoas pudessem olhar e entender, né? Mais ou menos, assim, não entendeu, eu vou desenhar, é mais ou menos nesse sentido, né? Aquela parada fez bastante sentido para a gente nesse aspecto, né? E aí eu agradeço, né? Porque, assim, nós temos aqui nessa noite alunos que estão ingressando no curso, alunos que já estão terminando, né? E tenho certeza que para cada um deles demonstrou uma forma interessante, uma forma visualmente melhor, né? Imagine você no teu escritório, poder ter o teu cliente poder compreender, né? Porque muitas vezes a gente usa uma, a gente tem uma preocupação, claro, com todo o cuidado com a técnica, tudo mais, para algumas pessoas você poder traduzir o que você quer dizer fica mais fácil, né? Porque a gente sempre diz, o juiz não tem tempo para ler uma, uma petição de 50 páginas, a gente tem que começar a diminuir, né? Temos que começar a encontrar algumas, algumas questões nesse sentido, né? Professora Márcia, gostaria de fazer alguma crédito aqui? Bom, primeiramente, boa noite, boa noite, professor Bernardo, professora Magda, claro, o tema, né? A temática é excepcional, né, professor? E a gente, eu sempre fui uma defensora, vamos dizer assim, né? Da simplicidade, da busca da objetividade do direito, né? E, em que pese, muita gente fala assim, ah, o direito é muito complexo, eu sempre falo para os meus alunos, pelo menos na minha área, né, professora Magda, na área de direito tributário, na área de empresarial, é muito lógico, né? Embora, hoje, a gente até tenha se questionado um pouco sobre as decisões que têm saído aí em termos de lógica. Mas, essa objetividade, trazer essa simplificação de uma certa forma, né, não sei se posso até usar esse termo, é muito importante, porque, hoje, a gente tem, né, essa pluralidade de pessoas acessando muito o direito, de uma forma, né, qualquer pessoa, hoje, pode acessar um julgado na internet, pode acessar, né, até petições, e as pessoas precisam entender um pouquinho. Hoje, todo mundo busca o direito, a medicina, no Google, né, e quando a gente simplifica essa linguagem, a gente, então, torna acessível. Ah, a pessoa não vai advogar, efetivamente, ela não vai fazer a sua própria consulta, mas ela precisa entender um pouco daquilo que está acontecendo com ela, até mesmo para questionar o seu próprio advogado, até para entender como é que funciona o seu processo, né, então, acho, assim, de extremo valor, né, e o Chariel está falando aqui, né, olha, mais um vazamento de dados essa semana, a Thailine também, né, colocou, olha, muito interessante o termo, o tema, né, ótimo para o direito, e o Rony aí falando que já assistiu uma palestra aqui com o doutor Alejandro Nizel Arraba, do CRC Santa Catarina, o Rony é contador, também nosso aluno, fazendo direito aqui, e falando um pouquinho sobre esses temas aí, né, que já está se espalhando por outras áreas, então, é, bastante feliz, né, pelo convite que foi feito ao senhor, e por estar conosco aqui nessa noite, professor. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui, ah, ok, colocou seu Insta, eu já, já estou lhe seguindo lá no Insta, mais algum questionamento, pessoal, fiquem à vontade, a Caroline de Aquino está falando aqui dos cartórios, né, essas técnicas estão sendo implementadas por meio do provimento do CNJ, materiais para explicar regimes de bens, exato, né, também a gente acompanha bastante o, eu acompanho bastante a questão dos cartórios ali, professor Bernardo, quer comentar alguma coisa sobre os cartórios? Seria bem interessante, a Caroline é uma, uma aluna bastante ativa, sempre está discutindo com a gente, e ela trabalha na área, inclusive. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Ela fez um comentário, né, que os cartórios estão aplicando essa técnica, por exemplo, a questão dos regimes de bens, né, eles estão já fazendo de uma forma mais visual. Inclusive aqui, pessoal, coloquei para vocês aqui, além do meu Instagram, um link que eu trago todos os atos formativos hoje que já foram publicados sobre esse tema, então lá vocês encontram, cada um deles tem a sua fundamentação, até inclusive o mais recente, professora Marcia, agora é da TJDFT, eles já estão trazendo o Fijoló e a linguagem simples, né, porque como eu falei, esses campos estão muito conectados hoje, porque de nada adianta uma petição ou um documento repleto de elementos visuais, mas que mantém aquela linguagem difícil, né, travancada, aquela linguagem confusa. Então, por conta disso, agora os tribunais estão se dedicando a essas duas frentes que fazem muito sentido. então, reduz ali o texto, o que é o excesso, aqueles jargões, aquelas expressões que muitas vezes não fazem sentido e utiliza de forma pontual os recursos visuais. Então, essa é a combinação saudável, né, não é a combinação excessiva e nem a combinação repleta de termos, né. Então, inclusive, agora estão utilizando no âmbito das juntas comerciais também, aquele provimento que eu mostrei para vocês ali, é um campo de possibilidades, pessoal, e realmente a gente vê que esses documentos também incentivam os profissionais a utilizar. Eu até agora não vi nenhum caso de um deferimento de petição inicial ou uma emenda inicial por conta de um uso de recursos visuais, né. Eu tenho acompanhado isso, até agora não vi. Mas se eventualmente a pessoa acontecer, já há hoje todo esse arcabouço aí, esse de provimentos, né, que realmente legitimam isso, incentivam, e a gente tem visto crescer com cada vez mais esforço, né. Toda semana eu vejo alguma iniciativa nova, algum site vinculando algum projeto novo, né, trazendo esses temas, então é um movimento que vai crescer cada vez mais. Muito bom, né. Como nós temos visto a evolução, né, professor, especialmente no Brasil, nesses últimos dois a três anos aí, uma evolução muito forte, compilação legislativa, né, a gente tem acompanhado alguns órgãos públicos, especialmente no executivo, mas também em outros na área jurídica ali, especialmente também PGFN, né, enfim, que tem compilado, que tem se organizado melhor, e isso facilita muito a vida, né, não só do advogado, mas dos demais profissionais, contadores, administradores, né, e isso, né, é uma evolução que a gente é sem igual no país. Então o uso do visual vem, né, vem também complementar toda essa evolução, e a gente consegue levar o nosso país de uma forma mais desburocratizada, vamos dizer assim, pelo menos no sentido legislativo ali, vai compilando e vai organizando um pouco esse monte de legislação. Deixa eu ver aqui. O Rony está perguntando, você tem informação de como os advogados mais conservadores estão vendo isso? Talvez não seja até o termo mais conservadores, né, Rony, talvez os mais antigos, acostumados já com só a forma de peticionar, né, enfim. Professor? Não, realmente, alguns advogados mais, assim, da vera guarda, por assim dizer, mais antigos, estão tendo dificuldade até mesmo com a própria pandemia, né, então as dificuldades mais diversas, entre fazer uma petição agora no contexto da pandemia, fazer uma audiência virtual, então naturalmente tem uma dificuldade maior, né, mas o que eu tenho conversado, mesmo com os mais conservadores, se essa conversa tivesse acontecido lá em 2019, professora Marcia, teria sido uma, agora a conversa é outra, né, inclusive muitos profissionais que em 2019 ridicularizaram de certa forma essas técnicas, agora, inclusive, estão dizendo assim, ah, mas como que tu não conhece o Bijoló, né, então a narrativa já é outra, né, então para vocês verem que realmente a gente tem que se criticar, pode criticar, mas que seja com um estudo, antes, né, que seja com conhecimento e não uma crítica assim, sem conhecer com profundidade, porque o que eu venho mostrando desde 2019, assim, que existe toda uma técnica, existe todo um arcabouço por trás, né, de fundamentação, temos pesquisas neurocientíficas que justificam o quanto os elementos visuais favorecem a compreensão das informações, a retenção das informações, também como os seres humanos têm uma capacidade notável de lembrar da imagem, tem vários estudos já que sinalizam isso, eu trago alguns vezes no meu site, inclusive, ou seja, tem pesquisas sérias, científicas, que mostram isso, há todo o exemplo dos filmes, né, como a gente lembra dos filmes, e até eu gosto de dizer o exemplo das animações também, 3D, que agora é o campo que vem ganhando espaço aqui no Brasil, vocês devem recordar aquela animação do caso Nardone, em 2008, provavelmente devem recordar no Fantástico que foi muito bem veiculado, faz aí quanto tempo que aconteceu, né, muitos anos, e a gente recorda até hoje, né, aquele vídeo, aquela visualização, então esse é o poder, né, das imagens, então quando a gente apresenta isso de forma visual, uma petição, um contrato, um documento, a gente tem uma capacidade maior de fazer com que a pessoa compreenda e também guarde aquela informação, então é muito importante, né, saber utilizar essas técnicas com segurança, com tranquilidade, dá para aprender sim, tudo é possível, né, e a gente pode cada vez mais aprimorar a nossa comunicação nos documentos jurídicos. Muito bom, muito bom. Inclusive na pesquisa, né, a gente está adentrando aí pelo design research, né, então a gente começa a já adotar também na área da pesquisa um novo modelo, um novo método, né, e eu estou começando a estudar isso agora, então, mas bem importante, bem importante a gente evoluir. Professor Bernardo, por mim, né, meus parabéns, eu fico bastante feliz por esse tema estar novamente aqui, falo, né, sou defensora disso e passo a palavra, então, a professora Magda para a finalização. Ok, obrigada, professora. Eu peço desculpas, tive aqui uma colega para vir fazer prova fora de prazo, estamos aqui cuidando um pouquinho também. Professor Bernardo, eu agradeço de coração essa sementinha lançada essa noite, tenho certeza que o próprio formato da sua palestra também traz os indicativos do uso, né, dessa técnica visual, dessas questões, como uma forma de facilitar a aprendizagem, e eu acho que a gente, inclusive, pensando nas questões da aprendizagem, existem muitos alunos que é uma forma de facilitar a aprendizagem para ele também, né, então, ele mesmo poder usar algumas técnicas de colocações, né, as técnicas de aprimoramento de registro, de resumo, de ele compreender sequência, né, os andamentos do processo, os andamentos de etapas de colocações que ele precisa mostrar para o seu cliente, então, eu acho que tudo isso é muito importante, então, eu queria agradecer em nome da professora Gabriela, em nome da professora Eduarda, e da professora Marcia que está aqui conosco, pela excelente oportunidade que a gente tem, e certamente os alunos vão conseguir acompanhar o senhor lá no Instagram agora, vão ver outros vídeos, né, eles já estão comentando, não, já tenho aqui, já vamos seguir, por quê? Porque tudo isso é uma forma de a gente poder melhorar a prestação que se faz jurisdicional, a prestação do serviço pelo advogado, né, pelo seu escritório, já começaram, professor, agora o senhor vai ter aí alguns, alguns de Joaçaba colocando lá, porque tudo isso é muito importante, a gente fica muito feliz, né, por o senhor ter aceitado esse convite, compartilhado conosco os resultados da sua pesquisa, o momento como estão, e certamente se num próximo enquanto quando tiverem já teremos outras novidades em quem sabe até alguma regulamentação nessa questão, maior aceitação e tudo mais, né, que também é importante, tanto do lado do judiciário quanto dos órgãos que prestam apoio ao poder judiciário, quanto também pelos profissionais do direito, né, a nós como professores também já vamos pensar em algumas outras estratégias, até mesmo em sala de aula, então todos saímos ganhando com isso, né, acho que temos aí um importante caminho a trilhar e recebemos pelo menos algumas sementinhas de informações para que pudéssemos buscar outros recursos também, então eu quero agradecer em nome de todos que estão aqui pela presença dos alunos que também, né, nesta noite de sexta-feira, né, o professor pela oportunidade e agradeço mais uma vez e coloco a UNESC à disposição para aquilo que o senhor precisar e a gente possa te ajudar também. Obrigado, pessoal, foi um prazer e até uma próxima abordagem, até mais as outras, tchau. Até mais.